Com o aumento do uso do Pix e dos cartões de crédito, o cheque parece meio fora de moda. Mesmo com o aumento do uso dos cartões e aplicativos, por exemplo, o cheque ainda sobrevive. As transações em cheque em alguns comércios há muitos anos não são aceitas. A forma de pagamento foi reduzida a um pequeno grupo de clientes de palavra íntegros. Eu acredito que em pouco tempo não teremos mais o uso do cheque. Vai finalizando até o pouco. Mesmo porque esse produtor rural que usa o cheque, às vezes quem vai tomar conta da propriedade depois é o filho, é o descendente, que hoje já usa mais a tecnologia. Então a gente tenta atender a todos na melhor forma possível, já que ele quer ser atendido dessa forma do cheque, dentro das nossas regras e de segurança financeira. A prática não foi totalmente eliminada. Em 1995 foram emitidas mais de 5 bilhões de folhas de cheque. A ferramenta nem sempre foi sinônimo de credibilidade. A gente tem um pouco de receio, né? Não tem tanta confiança nas pessoas assim para cheque. Mais difícil, né? Para este economista, as lojas de departamentos lançam os próprios cartões corporativos e outras formas de pagamento, como o Pix, vão ganhando a preferência do consumidor. Hoje, com o advento do Pix, dos cartões de crédito, a gente vê que o cheque é mais utilizado para dar uma folga de pagamento, para você fazer aquele pagamento daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Às vezes, uma situação que o cartão de crédito tem aquela limitação do crédito, coisa que o cheque vai te dar mais uma manobra para você fazer essa situação. Dados do Banco Central revelam que em 2020 foram compensadas 287 milhões de folhas de cheque. Esse número foi um pouco menor em 2021, 219 milhões de folhas de cheque compensadas. Agora, para alguns economistas, essa modalidade está com os dias contados. As pessoas usam cada vez menos, aliás, já está reduzindo desde 1995, já tem diminuído bastante a emissão de cheques. E agora está chegando a um nível que já é 5% do que emitia anteriormente e está em quase regime de extinção, vamos dizer assim. Mas ainda tem algumas práticas, pessoas que precisam, pessoas que não têm cultura ainda para usar papel, o nível de confiança, poder usar a PIX de outras formas, eu acho que ainda demora um pouquinho a acabar ainda. A compensação segue firme, especialmente em municípios menores, com forte presença do agronegócio, mesmo com a popularização do PIX. A tendência é que as pessoas vão acostumando, a gente já colocou o PIX, a gente não cobra, a gente tem que incentivar débito automático e tal, para que realmente isso aí cabe mesmo, entre em desuso mesmo, cheque, facilite a vida de todo mundo.